E então começamos em Bordeus, quando eu estava lá num congresso. A próxima viagem que eu quero fazer é, acho que... Eu não consigo. Não consigo, eu não vou ser capaz de fazer isto. Oh, João! No próximo episódio de Alma e Coração. Olá, família. Apresento-vos a Diana, a minha não-dada. É claro, mas é assim, está de lá e vim nesta... Um prazer. A farsa e o desespero andam de mão dada. Não sabes que não podes beber. Palhaçada é esta. Olha lá, bais. Resta saber por quanto tempo. Falta só apresentar-te o Rodrigo, meu irmão. Rodrigo, Diana, a minha namorada. Não percebi. Diana, a minha namorada.